Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje falaremos sobre a história da Inquisição nas Américas. E temos hoje dois convidados, Saulo Goulart, professor da Faculdade Casper Líbero em São Paulo, e Ilande Matos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Retirados da prisão deste santo ofício, onde estão encarcerados, são amarrados aos pés e mãos na voz de um pregoeiro que indica seus crimes. Da referida prisão, são levados nus da cintura para cima e de costas. Recebem muitas chicotadas, até serem levados ao mercado de Tlatelolco. E, elevados até onde está a forca, são tosados publicamente. A descrição que você acabou de ouvir foi retirada de um processo inquisitorial ocorrido no México, no século XVI. Nela, indígenas são obrigados a percorrer o mercado de Tlatelolco, região importante para os nativos desde muito antes da chegada dos espanhóis. Além de serem chicoteados em público, os condenados tiveram seus cabelos cortados, algo considerado extremamente humilhante pelas culturas locais. O castigo fez parte do que um historiador chamou de pedagogia do medo. Nesse período, a inquisição na região era comandada pelo primeiro bispo do México, franciscano Juan de Zumárraga, que encontrou nos índios um dos seus principais alvos. Dentre os vários processos abertos por ele contra nativos, o que alcançou maior repercussão foi o de Dom Carlos Omer Tóchitzin, nobre indígena da cidade de Texcoco. Dom Carlos foi acusado de diversos crimes, como idolatria e poligamia, sendo queimado em praça pública no ano de 1539. Trata-se do único caso de que temos registro da execução de um indígena pela Inquisição Mexicana nesse período. A morte de Dom Carlos gerou enorme repercussão, o que aumentou a atenção na região e fez com que os indígenas deixassem de ser alvo da inquisição. Ainda como consequência desses eventos, Juan de Zumárraga foi deposto do cargo de inquisidor. Anos depois, o santo ofício mudou sua atuação na região, com a criação de um tribunal permanente em 1571. Um ano antes, já havia sido criado um tribunal similar na região do Peru, em Lima, e no começo do século XVII, um terceiro em Cartagena, na região da atual Colômbia. Já na América Portuguesa, a Inquisição nunca chegou a ter um tribunal permanente, restringindo sua presença a visitações periódicas em diferentes regiões. A Inquisição só começou a atuar em terras brasileiras no ano de 1546, quando o capitão donatário de Porto Seguro, Pero do Campo Tourinho, foi preso sob acusação de blasfêmia. Nesse mesmo período, um francês, integrante da expedição que tentou tomar o controle do Rio de Janeiro, também foi investigado por suas crenças protestantes. Apesar dos primeiros casos recaírem sobre um português católico e um francês protestante, os maiores altos do santo ofício na região foram os judaizantes. Especialmente a partir do século XVII, a Inquisição dedicou grande atenção aos cristãos novos, judeus ou descendentes que haviam sido obrigados a se converter ao catolicismo por ordem da coroa, e que muitas vezes encontravam nas terras brasileiras uma possibilidade de refúgio. Assim como aconteceu na América Espanhola após a execução de Dom Cardos, os indígenas praticamente não foram investigados pela Inquisição Portuguesa, com alguns poucos casos ocorrendo apenas no século XVIII. Como podemos observar, a Inquisição é uma instituição que muda muito a depender da região e do período analisado. O santo ofício que atuou na América era muito diferente dos tribunais que existiram na Europa durante o período medieval. Estes estiveram associados diretamente ao Papa, e não aos monarcas, que foram os responsáveis por nomearem os inquisidores gerais, tanto em Portugal quanto na Espanha do século XVI. Enquanto atuou na América, a Inquisição também sofreu muitas transformações e adaptações, sendo impossível afirmar que a instituição que perseguiu indígenas no México do século XVI era a mesma que, já decadente, encerrou suas atividades no começo do século XIX, em meio aos movimentos de independência. Pensar sobre a Inquisição na América também significa questionar algumas imagens persistentes sobre essa instituição. Os estereótipos da Inquisição perseguindo bruxas e investigando pactos com o diabo não se aplicam ao nosso continente. Ainda que existam até hoje muitas lacunas documentais, sabemos que a Inquisição esteve muito longe de ser generalizada em solo americano. Mesmo assim, gerou impactos em vários aspectos das sociedades do período, fazendo com que seus processos sejam até hoje uma rica fonte de informações para os pesquisadores sobre temas como religiosidade, sexualidade e a sociabilidade dos americanos durante o período colonial. Para sabermos mais sobre a Inquisição nas Américas Portuguesa e Espanhola, temos prazer em receber dois convidados. O professor doutor Ilan de Matos Oliveira, do Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Campus Seropédica e o também professor doutor Saulo Mendes Goulart, docente da Faculdade Casper Libero, em São Paulo. Antes, porém, vamos com o Calil, que traz a dica da hora desta semana. A dica de hoje é o livro Traição, um jesuíta a serviço do Brasil holandês processado pela Inquisição, do professor da Federal Fluminense, Ronaldo Weinfers. Essa obra conta a história de Manuel de Moraes, um filho de bandeirante nascido em São Paulo, que se tornou jesuíta e foi para o Nordeste para atuar nessa região, bem no período das invasões holandesas. Esse padre chegou até a comandar homens contra os invasores, mas foi preso e aí passou a colaborar com os holandeses, chegando a lutar do lado deles, a se converter ao calvinismo e ido morar na Holanda. E lá ele se casou duas vezes e teve filhos. Só que depois de alguns anos ele decidiu voltar para o Brasil, mesmo que durante esse período ausente ele tenha sido processado pela Inquisição e sido condenado a uma morte simbólica. Um boneco de palha dele foi queimado em Lisboa em 1642. No ano seguinte, o Manuel fez o sentido inverso. Ele viajou de volta para o Brasil e aí traiu os holandeses, fazendo jus ao título do livro. Voltou a se tornar católico e a apoiar os portugueses. Mesmo assim, ele acabou sendo novamente julgado pela Inquisição, condenado e passou vários anos preso em Lisboa e depois acabou morrendo miserável lá em Portugal. O livro é muito bem escrito e tem uma série de capítulos curtos que abordam vários temas diferentes que ajudam a ampliar a leitura, ajudam a situar o leitor nesse período da história da América tão conturbado, marcado pelas invasões holandesas, pelo final da União Ibérica, pelas questões religiosas. E essa obra foi lançada pela Companhia das Letras em 2008, mas ainda está disponível para compra. E ela é muito interessante para quem gosta de temas como os que nós vamos abordar no episódio de hoje, como fé, religião, inquisição. Vale muito a pena a leitura. Você está ouvindo Hora Americana. Vamos iniciar agora mais uma entrevista aqui do programa Hora Americana. Hoje temos o prazer de receber Saulo Goulart, professor da Casper Liber, em São Paulo, e Ilan de Matos, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para conversar aqui com a gente sobre a questão da Inquisição nas Américas. E quem vai começar fazendo a primeira pergunta vai ser o Calil. Bom, eu queria agradecer os dois por terem aceitado o convite e queria começar perguntando para o Ilan sobre esse período anterior à chegada da Inquisição na América, porque ela já existia como uma instituição muito antes dos primeiros europeus chegaram ao continente americano. Então, se você puder, por favor, explicar mais ou menos para a gente que Inquisição é essa que existe no período que nós estamos falando, a partir do século XVI, e no que ela difere das Inquisições anteriores que já vinham desde o período medieval. Saudações a todos e a todas. Agradeço o convite. É uma honra participar dessa Hora Americana. Calil, você tem razão. Há uma diferença entre a Inquisição que foi previamente criada, lá na Idade Média, entre os séculos XII e XIII, daquela que chegou à América, que é a Inquisição Moderna, já criada, no caso de Portugal, no século XVI, e no caso da Espanha, sim, eu vou falar para ficar melhor, no final do século XV. Então, se a gente tentar resumir mais ou menos as diferenças, a gente pode dizer que a estrutura medieval não conta com um corpo hierarquizado de agentes, muito menos eles são permanentes. A Inquisição Medieval era um tribunal volante que não contava com estruturas fixas, sempre nomeado pelo Papa, o que garantia uma certa centralização com Roma, mas também ligado a determinadas ordens. E aí, sobretudo, os dominicanos. Tem uma frase bem famosa, uma ideia bem famosa a partir de 1219, desenvolvida pelo Domingo de Gusmão, que é que ele e os seus correlatos formavam uma milícia de Jesus Cristo. E essa milícia agia diretamente contra determinados grupos. O mais famoso deles aconteceu lá no Languedoc, em 1209, quando albigenses são perseguidos por determinados enviados do bispado. É claro que essa Inquisição Medieval também herdou para a Inquisição Moderna não só um pouco da estrutura judiciária, mas também os manuais que vão levar à organização dessa mesma estrutura judiciária. Aqueles manuais mais famosos, por exemplo, como o do Bernagui, de 1323, ou o Diretório Inquisitorum, do Nicolau Emerick, de 1376, ou mesmo o Maléus Malificaram, que é o mais controverso desses manuais, de 1484. As Inquisições Modernas já foram constituídas a partir da sua relação com a coroa. Então, em Castelo e Aragão, foi fundada em 1478, com um problema fundamental de resolver a questão dos conversos, mas ela não se resume só a isso, como acho que a gente pode falar ao longo da nossa conversa. Ela teve jurisdição, além da Espanha, mas também sobre Nápoles, sobre as ilhas do Mediterrâneo, sobre os Países Baixos, e também o mundo atlântico, incluindo a América, Canárias, e além das Filipinas, que também ficavam sob a jurisdição das Inquisições de Castela. A Inquisição de Castela e Aragão termina em 1838, já no bojo, enfim, das Revoluções Liberais, no momento das invasões napoleônicas, reestruturada, e depois tem o seu fim, de fato, em 1834. A de Portugal é fundada em 1536 e termina em 1821. Nesse ano, portanto, estamos completando 200 anos do fim dessa Inquisição. Ela tinha jurisdição sobre Portugal, sobre as Índias, e todo o mundo atlântico, desde a Ilha da Madeira, Cabo Verde, Angola, Bahia, mas também de todo o espaço do Índico, que vai desde Japão, Macau, Goa, que era a sede do tribunal, e a costa oriental da África. Outra Inquisição também fundada na época moderna é a Inquisição Romana, fundada em 1542. Essa é interessante porque ela só termina, ou pelo menos muda de nome, em 1965, portanto, no século passado só. Ela muda para Congregação pela Doutrina da Fé. Os tribunais ibéricos eram híbridos, que, de certa forma, facilitavam a sua autonomia. O que eu chamo de híbridos é porque eles eram tribunais de foro misto, subordinados ao rei, mas também subordinados ao papado. Era muito comum, tanto em Roma quanto na Espanha, o conflito entre os bispos e os inquisidores pela jurisdição da heresia, o que não acontece, por exemplo, em Portugal, onde impera a colaboração. Em Portugal mesmo, a perseguição aos cristãos novos vai ser praticamente o grande delito e o grande número de indivíduos perseguidos. Pelo menos até 1773, quando Pombal faz uma lei que abole a distinção entre cristãos novos e cristãos dévios. Como assim eram chamados, aqueles judeus foram convertidos à força lá em 1496, no reinado ainda do Dom João, desculpa, do Dom Manuel I. A Espanha se concentra inicialmente nos mesmos grupos, esses dos conversos, dos judeus que se converteram ao cristianismo, mas, no geral, a perseguição, o maior número foi ao cripto-islamismo, ou seja, aqueles muçulmanos que se converteram ao cristianismo, e também às blasfêmias. Já a Inquisição Romana, ela se centra a fogo contra os protestantes e as práticas mágico-religiosas, conhecidas por nós como feitiçaria. Então, assim a gente consegue perceber que mesmo as Inquisições modernas, elas também guardam diferenças entre si, inclusive com a condenação. A Inquisição que mais condena é a portuguesa, em relação ao número de processos, cerca de 6% dos 40 mil processos os indivíduos foram condenados, enquanto a Inquisição Espanhola condena 3,5% de todo o número de processados. Já a Inquisição Romana, ela é muito mais cautelosa em aplicar essa centena, sobretudo porque existiam vários e diversos grupos de pressão que exerciam a força dentro da congregação do Santo Ofício. Então, se a gente olha sobre esse ponto de vista, não só há uma diferença entre a Inquisição medieval e a Inquisição moderna, mas também pela estrutura e funcionamento dessas Inquisições modernas, seja elas em Roma, ou a partir de Castelo Aragão, ou Portugal. Saulo, seja bem-vindo, junto com o Ilan, e gostaria de te perguntar o seguinte, quais as especificidades da Inquisição que se instalou no nosso continente, na América, em comparação com o velho mundo, com a Europa? Bom, olá, é um prazer estar com todos aqui. Tem diferenças bastante intensas, na verdade. Quando a gente pensa, se a gente pensar de uma maneira estrutural, por exemplo, qual é a estrutura da Inquisição, e depois a gente pensar no final quais são os processados, quais são o grupo de pessoas envolvido nisso, desde aqueles que estão no procedimento inquisitorial, os quadros de funcionários da Inquisição ou associados à Inquisição, até mesmo os processados, a gente tem uma diferenciação em todos os níveis. Por exemplo, pensa na estrutura da Inquisição. Temos um estabelecimento triplo nas Américas, de tribunais fixos, com uma gigantesca área de atuação, que daí, claro, que, como pressuposto, eles não conseguem atuar, ou seja, cobrir toda a área que eles são designados. Mas, classicamente, costuma-se dizer, e daí eu vou explicar por que o clássico, porque existem novas pesquisas que mostram que existem atuações inquisitoriais distintas dessas que eu vou falar, mas eu deixo para o final, que são 1571, tem o Tribunal Mexicano, que é estabelecido, na verdade, na Nova Espanha, mexicano para ficar regionalmente mais fácil de entender, o Tribunal Novo Hispano, em 1571 para 72 também se estabelece o do vice-reino do Peru e a gente tem em 1610, que é o mais tardio, que é o de Cartagena de Índias. Esses três tribunais têm características muito distintas, o do vice-reino do Peru tem uma atuação bem menor do que o do vice-reino da Nova Espanha, o de Cartagena de Índias se concentrou em grande parte na questão portuária, ou seja, o índex, a chegada de livros, o controle do que chegava, do que aportava e, claro, o controle da entrada de protestantes na América Espanhola. Bom, no Brasil, como muitas pessoas sabem, não tem um tribunal fixo, a gente tem visitações no século XVI, XVII e XVIII, acho que o Ilan depois pode, inclusive, decorrer melhor sobre o assunto do que eu, mas a estrutura desses tribunais, se a gente for pensar nas instituições formais, prédios, edifícios, etc., a gente pode dizer de antemão que elas são muito menores. Menores não no sentido de que o edifício é propriamente menor apenas, mas tem menos verba, tem menos dinheiro, o deslocamento monetário da coroa é bem menor. Só para a gente ter uma ideia, a Solange Alperro, que escreveu sobre a Inquisição Nova Hispana, ela fala que os inquisidores eles careciam de fundos para comprar roupas, inclusive, para comprar as togas inquisitoriais, então existe uma precariedade da estrutura do tribunal. Acho que esse é o primeiro ponto de diferenciação que a gente consegue colocar. Partindo para o segundo ponto, ainda estrutural, é a questão do quadro. O quadro não é fixo, o quadro de funcionários da Inquisição oscila bastante, salva algumas figuras como notários que são bastante permanentes. Então a gente tem épocas de notários, eu lembro que trabalhando com documentos da época, você consegue reconhecer a letra já do notário porque eles trabalham às vezes por anos, então os notários são figuras mais fixas, o que não quer dizer que os outros funcionários sejam assim também. Então muitos funcionários são oscilantes, ou seja, não tem um quadro tão fixo assim. Saindo um pouco dessa esfera mais estrutural e dessa ideia de precarização dos tribunais, a gente tem a questão regional, ou seja, eles estão abarcando regiões muito grandes, o que já diz que esses tribunais não atuam com tanta eficácia ou com tanta eficácia desejada pela igreja quanto no caso da Espanha. É incomparável quando a gente fala do tribunal, por exemplo, da Nova Espanha ou do que se estabeleceu no Peru. Então a gente pensa no tribunal de Sevilha, por exemplo, eles são tribunais menos eficazes com território muito grande. Só para a gente ter uma ideia, o tribunal da Nova Espanha estava incumbido de vistoriar do Texas atual, do sul dos Estados Unidos, até o que seria a América Central, a divisão com a América do Sul mesmo. Portanto, eles têm uma diferença estrutural grande. com relação à atuação desses indivíduos, ela oscila demais, ela não tem a menor regularidade. Então ela tem alguma regularidade com algum inquisidor, mas ela tem pouquíssima regularidade em relação a um perfil específico, a uma regularidade de processos, os procedimentos, por exemplo, eles podem oscilar bastante. Isso eu estou falando do procedimento jurídico mesmo, ou seja, os procedimentos jurídicos são saltados, são pulados, o que é tradicional na Inquisição, obter três denúncias, por exemplo, isso muitas vezes não acontece, uma denúncia, às vezes não tem denúncia alguma, os inquisidores vão atrás por conta de rumores, então tem especificidades locais, e aí realmente é algo muito longo para discorrer, regionais em relação principalmente a Peru e México. Ou seja, é realmente uma Inquisição que se eu fosse encerrar a resposta com uma palavra que eu acho que define um pouco melhor essa relação da instituição com a população local, seria uma Inquisição que está mais orgânica mesmo, ela está mais vinculada ao dia a dia das pessoas, não no sentido de ser mais agressiva em si, mas no sentido de participar, os agentes inquisitoriais participarem mais das intrigas, participarem mais do que seria esses rumores de heresia, judaísmo, ou essas categorias elencadas pela Inquisição. Bom, fazendo uma pergunta específica para o Ilan, Ilan, como foi a Inquisição implementada na América Portuguesa em termos específicos? E é possível nessa Inquisição especificamente na América Portuguesa identificar fases diferentes? Então, como apontou o Saulo, existiam três tribunais da Inquisição na América Hispânica, diferentemente da América Portuguesa, que não estabeleceu nenhum tribunal da Inquisição no Brasil. Então, é preciso primeiro pensar que a Inquisição na América Portuguesa esteve preocupada sobretudo com a existência de cristãos novos. Então, a gente tem que sempre fazer a relação da migração desses cristãos novos vindos de Portugal para a América. Isso vai se dar sobretudo a partir de 1540 e 1541, quando você tem dois autos de fé onde são sentenciados cristãos novos condenados por apostasia, ou seja, foram batizados à força e retornaram, de certa forma, ao judaísmo. Ao fazer isso, foram perseguidos e processados pela Inquisição, condenados à morte. O alto de fé de 1541, por exemplo, condenou pelo menos cinco indivíduos pelo crime de judaísmo. Então, isso fez com que diversos cristãos novos fugissem de Portugal. Lembro também que existiam proibições para que eles deixassem as áreas do reino. não podiam migrar por meio terrestre porque toda fronteira com a Espanha não poderia ser cruzada porque lá desde 1492 já existia o édito de expulsão dos judeus. Não poderiam migrar para o mar porque só tinham como saída o porto de Lisboa e as várias proibições de saída para outras regiões deixaram como uma das únicas opções dentro do Império Português a migração para essas áreas imperiais. Então, o Brasil, sobretudo o Nordeste e as regiões açucareiras receberam uma quantidade grande de cristãos novos. Mas a instalação do Tribunal da Inquisição no Brasil foi gradual, assim a gente pode dizer, já que Portugal nunca fundou um tribunal na América. Diferente, por exemplo, de Goa. O único tribunal fora da metrópole fundado por Portugal vai ser o Tribunal de Goa em 1560, que tem a jurisdição sobre todo o Oriente. Houve, é certo, uma proposta de fundação em 1621, já na época da União Ibérica. O Felipe IV de Espanha, logo após subir o trono, ele faz uma proposta ao Conselho Geral do Santo Ofício da Inquisição de Portugal da criação de um tribunal subordinado ao bispo e ao Tribunal da Relação da Bahia. Essa tentativa fracassa, sobretudo porque a Inquisição não quer que um bispo tenha jurisdição ou tenha a prerrogativa de julgar crime de heresia. Então, com medo de perder a jurisdição privativa da heresia, o próprio tribunal é contrário à fundação de uma mesa, de um tribunal na Bahia. Funcionava, de certa forma, sim, a Inquisição no Brasil através das visitações, através da estrutura já consolidada de agentes, isso vai se dar já no século XVII, através de comissões dadas a diversos eclesiásticos, como bispos, mas também, por exemplo, ao reitor do Colégio do Maranhão e também à estrutura diocesana, que funcionava como tribunal de primeira instância. O Tribunal Episcopal remetia os casos de heresia à Inquisição em Lisboa. Então, se a gente puder definir assim, puder separar mais ou menos os ritmos de atuação da Inquisição na América Portuguesa, a gente pode colocar aqui entre 1536, a fundação da Inquisição, e 1591, a chegada da primeira visitação do Santo Fício à Bahia, é um período onde não há muita interferência e muita atividade inquisitorial em todo o território. Basta pensar que praticamente um capitão donatário do Espírito Santo, Pedro Campos Tourinho, é preso em 1536, e um outro que é um dissidente de Gagnon, o Jean de Bollet, que também é processado pela Inquisição. Então, praticamente, a gente tem dois processos nesse período que vai de 1536 a 1591. Depois, a gente tem as visitações. Então, a segunda fase da atuação da Inquisição no Brasil começa em 1591 com as visitações feitas à Bahia entre 1591 e 93 pelo Heitor Furtado de Mendonça, que segue para Pernambuco em 93, também. Fica lá em Pernambuco até 1594, depois parte no mesmo ano para Itamaracá, Paraíba, no ano seguinte, em 1595, quando é mandado regressar para Lisboa. É preciso dizer que esse primeiro momento da Inquisição no Brasil, ele se dá, na verdade, de uma expansão atlântica da Inquisição. Se relaciona com a expansão para os Açores, por exemplo, no mesmo ano, na Ilha da Madeira também, no mesmo ano, e depois, já em 1596, para Angola. uma segunda fase de expansão ainda dentro dessa primeira fase da Inquisição no Brasil se dá em 1618, com também a visitação à Bahia, à Madeira, a Açores, Lisboa, Angola, e depois, em 1627, ao Rio de Janeiro. Assim termina essa segunda fase de atuação da Inquisição no Brasil, praticamente em 1530, quando você tem algumas tentativas de incursões, tanto no Rio de Janeiro, onde é que um naufrágio, malgrado para o historiador, mas muito bom para aquelas pessoas que eram perseguidas naquela época, perdeu-se toda a documentação, e também, esse momento é o fim das visitas das Inquisições. A gente deve lembrar que isso é um movimento que também acontece nas Inquisições de Espanha. Também 1630 significa o fim desse período de visitações. Entre 1630 e 1700, você tem a consolidação dessa estrutura organizacional da Inquisição, o estabelecimento de agentes inquisitoriais como familiares e comissários do santo ofício, mas ainda um contexto de muitas crises financeiras para a coroa portuguesa. Basta lembrar das várias incursões holandesas, francesas nesse período, mas também a guerra com a Espanha, que vai durar até 1668. Entre 1700 e 1773 é o auge da atuação da Inquisição no Brasil. A gente tem cerca de 300, mais de 300 pessoas perseguidas no Rio de Janeiro pela ação voluntarista do Bispo do Rio de Janeiro e depois a visitação feita no Pará, uma visitação completamente extemporânea iniciada em 1763 que vai até 1769, mas o próprio visitador fica ocupando o cargo de vigário capitular até 1773, mostrando uma relação direta entre a Inquisição e a estrutura diocesana. Entre 1773 e 1821, que é o fim da Inquisição, T.M. Mandela, essa fase de declínio, ela processou apenas um indivíduo, processou e condenou um indivíduo nascido no Brasil. Então, se a gente pode definir essas fases e esses ritmos de atuação da Inquisição, ele sempre foi bem dinâmico e oscilava de acordo com a própria estruturação do tribunal ou pelo menos das suas mesas e suas formas de perseguição na América. Bom, Saulo, pegando essa mesma toada da pergunta anterior sobre a América Portuguesa, você já comentou que na América Espanhola tem uma presença de tribunais em regiões como México, Peru e depois Cartagena e é possível a gente pensar em fases também na América Espanhola que diferenciam os seus alvos ou que diferenciam na sua estrutura? Com certeza, tem fases inclusive a historiografia hoje como principalmente sobre a Nova Espanha porque o Peru tem uma quantidade bem menor de autos e uma perda de arquivos. O Santo Ofício do Peru no século XIX logo no momento que ele está sendo abolido ele se incendeia um incêndio proposital e parte dos arquivos se perde. Então a gente tem um vácuo na historiografia do Peru da Inquisição peruana por conta disso. Então a gente não consegue afirmar com certeza se o quadro é tão acurado quanto é tão realmente emparelhado com a Nova Espanha porque a Nova Espanha tem uma documentação imensa porque ela foi toda resgatada essa documentação foi guardada inclusive por mãos privadas não por mãos governamentais mas a gente tem fases e essas fases eu diria que tem a fase oficial eu diria Inquisição Clássica da Nova Espanha e do Peru que seria a partir de 1570 e tem o período anterior em 1521 a cidade de Nostitlã conquistada por Hernán Cortés já em 1524 a gente tem a chegada dos frades franciscanos em 1527 a gente já tem a designação do primeiro bispo que vai aportar no México em 1528 que é o frego Andesumarga esse frego Andesumarga ele é o primeiro eclesiástico propriamente com o título de inquisidor ainda que não tenha sede inquisitorial formada ele funde o bispado que seria uma pequena casinha episcopal ele funde e forma uma espécie de microtribunal de inquisição processando indígenas e espanhóis os processos para indígenas tem um perfil bem diferente dos processos dos espanhóis mas a gente tem essa fase inicial que está muito centrada no processo de evangelização ou seja a inquisição prescrevendo um elemento de regulação do processo de evangelização ou uma espécie de reforço também do processo de evangelização por exemplo com os indígenas a gente tem uma condenação uma condenação realmente de execução todas as outras condenações são penas consideradas brandas portanto a ideia de reforçar o que seria na palavra mesmo dos frades da época seria reforçar aquilo que foi ensinado eles usam muito a metáfora nas cartas eclesiásticas de uma espécie de coerção paterna coerção paternal essa visão paternalista em relação ao indígena é muito comum em vários momentos da história colonial americana essa primeira fase é uma fase bastante nebulosa com expedientes perdidos também a gente tem perda de documento mas a gente tem por volta de 28 a 30 expedientes não necessariamente processos mas denúncias investigações e 20 processos completos 21 processos completos eu pelo menos consegui verificar 21 processos completos quando eu estava fazendo esse levantamento também existem suspeitas de mais processos mas podem estar espalhados em outros arquivos do México e meio perdidos em papeladas e papeladas essa seria uma primeira fase a segunda fase seria então esse período mais clássico dos anos 1570 a 1610 quando Cartagena de Índia se estabelece um tribunal também esse momento seria a perseguição bastante variada do cripto-judaísmo ou seja a falsa conversão de judeus ou a suposta falsa conversão de ex-judeus e a partir de 1610 a gente entraria no que seria uma espécie de microfase da inquisição na América Espanhola onde você não tem um perfil processado propriamente mas você tem um resguardo moral ali a inquisição processa casos morais de blasfêmia pra caramba muitos casos de blasfêmia às vezes também casos de sacrilégio então você tem uma atuação mais moral da inquisição o que não inclui uma questão sexual e daí isso é uma parte importante a inquisição espanhola está pouquíssimo preocupada com perfil mais de delitos sexuais para além de 1610 então essa variação de casa ela começa a perder número então a gente entra numa fase que seria essa virada para o século XVIII que seria uma fase de decadência como eu falei no Peru a gente não consegue ter completa certeza dessa periodização como a gente tem na Nova Espanha mas se eu fosse resumir a partir da segurança que a gente tem na documentação nova hispana teria então um período inicial da inquisição por volta dos anos 1532 1536 que é o início dos primeiros processos ele vai parar por volta de 1545 oficializa-se então um edifício a partir de 1571 até 1575 Peru e México tem uma porção de casos contra judaizantes e mesmo contra conquistadores conquistadores que são em grande parte processados por blasfêmia isso é algo muito perseguido na América Espanhola posteriormente então a gente tem um controle maior portuário principalmente a partir de 1610 com Cartagena de Índias da preocupação com obras da preocupação com a vida intelectual nas colônias espanholas e finalmente o século XVIII que é interessante comparar com a América Portuguesa com o Brasil que o Ilan estava comentando o século XVIII é a decadência completa da inquisição espanhola você tem até um volume significativo de processos porém os processos não terminam os processos não contam com sentença eles não contam às vezes com a continuidade da investigação são meios processos então é realmente um período de decadência e do ponto de vista financeiro mais decadência ainda porque está ligado também ao processo de colapso financeiro do Império Espanhol você está ouvindo Hora Americana Bom, queria fazer agora uma pergunta para ambos tanto para o Saulo quanto para o Ilan na verdade é uma pergunta que vocês acabaram já abordando nas outras respostas mas eu acho que é interessante retomar algumas questões existe no senso comum essa ideia de que a inquisição ela perseguia um pouco de forma indiscriminada qualquer pessoa que fugia dos preceitos religiosos católicos seria perseguida ou dos hábitos comuns da época seria perseguido e como vocês vêm falando existem alvos preferenciais então eu queria perguntar quais que eram esses principais alvos que vocês já comentaram um pouco e como que eram feitos esses julgamentos pela inquisição No que tange a inquisição portuguesa na América os principais alvos são os mesmos alvos da inquisição em Portugal são os cristãos novos ou seja aqueles judeus convertidos à força lá em 1496 e seus descendentes se a gente pensar por exemplo no número geral trazido pela professora Anita Nowinski ela diz que praticamente foram 1.076 indivíduos presos na verdade pela inquisição portuguesa moradores residentes moradores e residentes da América portuguesa desses 231 cristãos novos mulheres e 373 homens no total de 604 cristãos novos perseguidos pela inquisição então se a gente tomar esse número de 1.076 como o número exato mais de 60% dos perseguidos eram cristãos novos seguidos pelas blasfêmias pelas proposições heréticas que eram um conjunto embora tenha suas diferenças mas é um conjunto que está no mesmo grupo de heresias heresias que são orais que são faladas por exemplo o poeta Bento Teixeira que na Bahia disse que jurava pelo prentelho da virgem ou proposições que diziam que não era pecado transar com mulheres ao sul do Equador desde que elas fossem solteiras esse tipo de defesa e questões elas estão presentes em vários e vários processos vários indivíduos processados pela inquisição no Brasil por exemplo só pra gente ter o detalhe dessa questão das proposições heréticas e falar que não era pecado transar com mulheres desde que elas não fossem casadas o ato de defender em si é que constituía a heresia e não a prática a prática não era processada pela inquisição então portanto transar com mulheres que eram solteiras não era algo da jurisdição da inquisição talvez da jurisdição do tribunal episcopal que no máximo davam penas espirituais pecuniárias e tudo mais a inquisição processava essas pessoas porque elas defendiam erros de fé doutrinas contrárias ao que defendia sobretudo do pós-conceito de Trento a igreja católica bom se eu for colocar os perfis da inquisição na América Espanhola eu posso emparelhar isso exatamente com a pergunta anterior quando eu falei das fases propriamente então antes da oficialização de um prédio de um edifício inquisitorial seja ele em 71 72 no Peru 610 em Cartagena a gente tem uma inquisição beira informalidade feita então através de um título apenas recebido pelo primeiro bispo do México e está voltada principalmente para essa coisa do reforço da evangelização como eu tinha colocado anteriormente o perfil varia então de conquistadores aquelas primeiras figuras que passaram para obter terra riquezas etc na América Espanhola e indígenas só que a partir de 1575 desculpa os indígenas são retirados é proibido procedimentos inquisitoriais contra indígenas eles ficam a cargo dos tribunais eclesiásticos regionais daí uma outra coisa outro procedimento outro tipo de pena não existe pena de queima ou execução nada disso portanto a partir de 1575 muda bastante aí o que seria o foco da inquisição o indígena sai do foro inquisitorial e fica para os moradores realmente da Nova Espanha dos vicerreinos em geral e claro para a questão daquelas figuras que visitam por questões de comércio então por exemplo navegadores que vêm da Holanda tudo isso é bastante recorrente Holanda ou Reino Unido tudo isso é bastante recorrente no século 16 até o século 17 transitando aí para a segunda metade do século 17 a gente tem essa mudança já para a questão dos protestantes a inquisição começa a mudar um pouco o perfil dela de atuação sempre mantendo uma porcentagem de casos que são chamados de casos de moralização esses casos que blasfêmia e outros delitos verbais como colocou o Ilan mas tem um perfil também muito recorrente não é a maioria porque eu ressaltei que no século 17 tem a maioria de protestantes especificamente o crime de luteranismo como era colocado pela inquisição mas sempre mantém também um certo perfil de idolatria ou seja a inquisição está muito preocupada na América Espanhola com a ideia da idolatria seja lá no início nos primórdios dela por volta de 1530 até o que seria o final do século 17 no século 18 ela começa a se meter um pouco mais no lado político ideias políticas a questão das ideias liberais que começam a aflorar a partir do século 17 também começam de alguma forma a entrar nesse âmbito da inquisição se a gente fosse então resumir quais são os perfis por período inquisitorial a gente pode pensar que no início mesmo nos primeiros duas, três décadas da inquisição na América Espanhola a gente teria então indígenas e conquistadores depois conquistadores e moradores os criollos na América Espanhola os nascidos na colônia isso vai transitando para um ambiente mais portuário que é um ambiente que o Império Espanhol começa a dar mais ênfase a partir da segunda metade do século 17 do século 17 em geral e no século 18 os casos vão ser bastante fragmentados e vão variar muito mas ainda se mantém um pouco do perfil luteranismo idolatria blasfêmia os crimes de blasfêmia eles permaneem todos os períodos e muitos dizem que a inquisição espanhola Solange Albeco Richard Greenleaf os clássicos da inquisição hispano-americana costumam falar que ela sempre teve um caráter de regulação moral da colônia ou seja a inquisição ela não prescreve propriamente um elemento de centralização nas Américas como se fala muito no caso da Espanha a partir de 1492 principalmente mas um certo elemento de moralização manter a moral uma espécie de e aí o uso da palavra uma espécie de polícia local não polícia no sentido de corpo policial mas de manutenção moral mesmo no sentido de polícia da palavra como é dado na época Saulo de que forma a inquisição ela se relacionava com o restante da igreja e também com o poder real durante o período colonial na América essa é uma pergunta bastante interessante em relação à América espanhola que vai diferir um pouco do ambiente peninsular a inquisição claro que ela está sempre muito sintonizada com as instâncias centralizadoras da igreja porém ela tem uma certa dissidência com as ordens religiosas ou seja os responsáveis pela evangelização indígena principalmente quando existe troca de ordem na gestão da inquisição por exemplo a passagem de uma inquisição franciscana para uma inquisição gerida pelos dominicanos que é feito a partir do final do século XVI isso gera uma certa animosidade na Nova Espanha e no Peru também então existe uma rivalidade dentro do ambiente eclesiástico a respeito do funcionamento da inquisição ao ponto de a gente ter relatos de frades que não levam denúncias ou impedem de denúncias chegarem até a inquisição existe esse clima e existe também uma forte tentativa por parte da igreja de controlar essas inquisições que estão em território americano as relações com o Estado já são mais complicadas ainda porque a igreja ela compete com o Estado no ambiente jurídico por quem é responsável pela causa ou seja se a causa é uma causa civil ou se a causa é de um suposto crime ela é eclesiástica existe uma competição dura com o Estado que não está diretamente ligado ao crime ao ato ao fenômeno social em si mas realmente uma espécie de plataforma de disputa entre Estado e igreja então assim no ambiente peninsular a gente tem uma sincronia muito maior entre Estado e igreja ordens mendicantes e atuação da inquisição no ambiente americano hispano-americano especificamente a gente tem uma dessincronia entre a centralização da inquisição o conselho da suprema inquisição frente às ordens mendicantes salvo os dominicanos a partir do final do século XVII final do século XVI eles estão gerindo a inquisição ao mesmo tempo que a inquisição ela é tomada muitas vezes como plataforma de disputa com o Estado então um exemplo para ficar bastante claro quando uma pessoa profere algo que é ofensivo a igreja faz uma chacota com um santo por exemplo falar por exemplo que a Virgem Maria está muito bonita ou que a Virgem Maria insinuar algum conteúdo sexual em relação à Virgem Maria que é muito comum na América Espanhola então isso é civil ou é eclesiástico pode ser processado pelos dois então se torna um palco de disputa na Espanha isso não entra em disputa ou seja independente para onde vá a questão a coisa se resolve de maneira muito mais rápida então a inquisição se tornou uma plataforma de disputa entre Estado e Igreja também portanto eu diria o ambiente peninsular tem uma sincronia maior entre essa atuação da inquisição Igreja e a coroa enquanto o ambiente espanohamericano talvez pela falta de presença de uma instância mais centralizadora mesmo como o Conselho da Suprema Inquisição existe uma falta de sincronia com o Estado e claro a manutenção de uma rivalidade com as ordens mendicantes também Saulo encaminhando a nossa entrevista para o final a gente sabe que os estudos sobre a inquisição eles são relativamente recentes a partir da década de 70 por exemplo começam a surgir vários estudos que usam os processos de inquisição para analisar diferentes aspectos do período colonial como a religiosidade a sexualidade a sociabilidade você poderia por favor falar um pouco sobre essa produção acadêmica a respeito da inquisição e usando a inquisição para analisar outros aspectos da sociedade colonial desses últimos 50 60 anos é claro uma periodização ou seja uma pincelada a respeito da produção sobre inquisição produção literária mesmo sobre inquisição a gente tem até realmente o que você comentou aí 50 60 uma produção que é considerada quase que uma produção de polêmica eles chamam de no mundo hispânico eles chamam muito de literatura de polêmica que seria uma literatura que coloca a inquisição como uma deficiência dos tempos anteriores mas não tem uma pretensão histórica tão estrita a partir dos anos 50 e 60 então começam a surgir os primeiros trabalhos mais sistemáticos com método e demonstrações documentais mais acuradas quando a gente pensa em pesquisas sistemáticas elas são realmente nos anos 70 que elas reclodem aí e mais recente como você comentou a gente tem a utilização de processos inquisitoriais como termômetros ou como locais privilegiados de visibilidade de uma determinada sociedade isso foi feito no caso em casos diversos o Carlo Ginzbo por exemplo com o ambiente italiano ali do Piemonte com os recortes de microhistória fez bastante isso usar a inquisição como uma forma de leitura social e principalmente entender como funcionava esse esse arcabouço imaterial esse arcabouço de pensamento esse mundo de o que circulava para além da norma que a gente está acostumado a receber em documentação oficial em documentação mais formal da igreja então uma espécie de tentativa de leitura antropológica mesmo o Carlo Ginzbo fala tem um texto clássico dele que é o inquisidor e o antropólogo que ele vai falar que a leitura dos processos inquisitoriais como uma espécie de tentativa antropológica de sociedades mais antigas nesse sentido eu acho que um comentário talvez uma das obras mais comentadas nos últimos tempos sobre a América espanhola seja a obra da Sônia Corpoeira de Mancera especificamente um título que ela lançou em 2010 The Pícaros e Más Queridos que é uma investigação do período inicial da inquisição mas ela não está interessada no funcionamento do tribunal mesmo ela está interessada na atuação cotidiana dos padres e dos indígenas como se dava essa relação pessoal entre os frades evangelizadores os curas e a população indígena e daí ela começa a colocar os conteúdos sexuais ou seja relacionamentos entre padres indígenas e outras figuras tem a questão do estupro surge também interessante porque é algo que não se fala praticamente na historiografia clássica de inquisição mesmo que não seja definido como processo mesmo que não seja definido como sentença ela vai usando os relatos e as denúncias da inquisição como uma forma de olhar para essa sociedade outros pesquisadores muito bons que tem feito um trabalho super recente estou falando pesquisadores que escreveram a partir de 2005 tem o Jorge Transloseiros que é mexicano da Universidade Autônoma do México que também produz algo nesse mesmo sentido ele publicou junto com a Ana Savala que é da Espanha da Universidade de Alcalá eles publicaram uma produção interessante na tentativa de ler também a figura do indígena colocada nos processos inquisitoriais mesmo que o indígena não seja oprocessado como ele aparece no processo inquisitorial e o que a gente pode entender da relação que o indígena tem na sociedade colonial frente a essas informações dispostas nos processos uma publicação especial que inclusive está disponível online gratuitamente na UNAM Los Indios Ante los Foros de Justicia Religiosa que vai resumir absolutamente todo esse envolvimento dos indígenas sejam como protagonistas ou como figuras laterais na Inquisição um último nome que eu vou recomendar assim isso numa literatura bastante acadêmica é um livro cujo título é As Guerras Invisíveis que é do David Tavares Bermudes que é um mexicano que dá aula no Vassar College nos Estados Unidos no estado de Nova Iorque e o trabalho dele é bastante pioneiro nos recortes que ele faz mesma situação o foco não é descrever a instituição não é entender a atuação da instituição mas entender esse ambiente social disposto ou possivelmente disposto nos processos inquisitoriais existe sempre a ressalva o processo inquisitorial ele é algo blindado ele é uma coisa que tem uma formalidade muito grande ele tem um protocolo muito grande então todos esses estudos eles assumem uma espécie de caráter experimental eles não são estudos que podem ser considerados de forma nenhuma definitiva isso é muito discutido tanto pela literatura mais da microhistória na Itália quanto mesmo aqui na produção americana isso americana de maneira geral norte-americana e latino-americana mas trabalhos experimentais que vão se adequando vão criando ambientes novos para análise da inquisição Thalil você tem razão a partir da década de 70 há uma produção historiográfica diferenciada sobre a inquisição alguns historiadores como o Ângelo Assis ou o Giuseppe Marcotti em artigos bem específicos sobre a historiografia da inquisição tanto em Portugal quanto no Brasil tratam que essa década de 70 ela de fato se configura a primeira geração da historiografia moderna brasileira que trabalha e trabalhou a inquisição do Brasil e em Portugal eu acho que a gente pode destacar pelo menos os três trabalhos dessa geração o primeiro deles da professora Neita Novinsky hoje com 99 anos publicou lá em 1972 um livro chamado Cristãos Novos na Bahia esse livro é interessantíssimo porque ele é um trabalho de fôlego que defende uma tese sobre quem seriam esses cristãos novos entendendo eles como homens divididos nem judeus e nem cristãos é uma tese interessantíssima orientada pelo Mandru publicada já no Brasil nessa década de 70 da mesma época embora o trabalho de mestrado e doutorado seja anterior à década de 70 também é publicada pela Sona Siqueira o livro A Inquisição Portuguesa e a Sociedade Colonial esse livro ele tenta tratar das estruturas da inquisição das visitações como que a inquisição funcionou e a relação da produção processual da inquisição no Brasil então esses dois trabalhos são trabalhos que incentivaram diversos estudos posteriores eu destacaria só mais um do Elias Lipner publicado em 1969 chamado Judeus na Capitania de Cima também é um trabalho que trata os judeus ali em Pernambuco as relações com a Bahia Paraíba e outras capitanias se a gente perceber essa primeira historiografia ela também é determinada de alguma forma pela própria ação da inquisição sobre determinados grupos como eu tinha falado na resposta anterior o principal alvo da inquisição são aqueles aqueles judeus convertidos lá em 1496 então isso determinou de certa forma também a produção historiográfica sobre esse assunto se a gente observa os historiadores anteriores que trataram na inquisição anteriores essa década de 70 o Van Hagen por exemplo que publica em 1848 se não me falha a memória uma lista não em 1865 desculpa uma lista de pessoas perseguidas indivíduos perseguidos pela inquisição naturais do Brasil e ele tinha a crença que a inquisição só agiu exatamente naquele período do século XVIII do qual ele encontrou a lista o Capitano de Abreu mesmo tendo publicado a visitação da Bahia o livro das confissões pouco sabia sobre a inquisição basta a gente dar uma olhada na correspondência dele com o outro historiador o João Lúcio Azevedo onde ele fala diversas vezes que não sabe absolutamente nada sobre a inquisição em Portugal e muito menos ainda sobre a inquisição no Brasil Gilberto Freire talvez tenha sido o primeiro a fazer um uso dessa documentação mas mesmo assim não há uma formação de uma historiografia sobre o assunto a historiografia mesmo sobre a inquisição ela se inicia se assim a gente pode dizer a partir da década de 70 na década de 80 a gente vai ter a produção já de uma historiografia também em consonância com uma historiografia francesa como por exemplo da história dos análises e tudo mais o trabalho de Laura de Melisouza o Diabo é a Terra de Santa Cruz publicado em 86 que trata da cinciçaria e da religiosidade no Brasil do Brasil colonial nos três séculos do Brasil colônia assim como também tratou o Ronaldo Vanfas no livro Trópico dos Pecados ele trabalhou diversos casos da sexualidade ou seja o delito de sodomia bigamia as relações de casamento enfim é interessante a gente perceber que esses trabalhos eles são voltados para uma longa duração e para determinadas formas de sentir de pensar temas completamente diferentes dos estudos anteriores inauguram de certa forma uma outra forma de tratar a inquisição eu destacaria dessa geração ainda os artigos e os livros do professor Luiz Motti como por exemplo a Rosa Egepsíaca que foi publicada em 1993 uma biografia fantástica de quase 800 páginas sobre uma ex-escrava ex-prostituta que é valorizada como santa pelos frades agostianos do Rio de Janeiro o livro da Alana Laje também que vai ser lançado agora embora a tese seja do final da década de 80 a chamada Confissão da Verso onde ela trabalha diversos padres que foram acusados de solicitar para fins torpes o ato da confissão que tocavam dedos diziam mimos ou quando as mulheres eram estravizadas eles já colocavam a mão nos seios a determinados padres e por isso foram processados porque utilizaram o sacramento da confissão para cometer assim diz a documentação seus atos torpes e dessa geração também outra outra historiadora interessantíssima que influenciou bastante é a professora Mari Delpriori que publicou em 1993 o livro Ao Sul do Corpo onde ela fala da história das mulheres e a relação do corpo da mulher e da sexualidade da mulher diversas delas perseguidas também pela Inquisição atualmente tentando ser bem breve a historiografia brasileira se dedica sobretudo ao entendimento tanto institucional quanto ao funcionamento das engrenagens da Inquisição no Brasil além dos estudos de caso e a gente pode citar aqui rapidamente alguns trabalhos como o do Bruno Feitler como o da Daniela Calainho do Ângelo Assis Lina Gonenstein do Aldair Rodrigues esse do Aldair é um trabalho que tenta compreender a organização da Inquisição sobretudo através da sua relação com os comissários e familiares da Inquisição essa tese por exemplo foi premiadíssima ganhou até prêmio de tese CAPES e tudo mais então a historiografia sobre a Inquisição no Brasil ela está bastante consolidada e tem cada vez mais surgido os novos trabalhos que nos permitem adentrar nessa vasta fortuna documental Bom, eu agradeço muito a vocês dois Ilan e Saulo pela ótima entrevista de hoje muito obrigado pela presença de vocês aqui Obrigado a vocês pelo convite foi uma satisfação estar aqui junto com vocês espero que a gente se reencontre em breve aqui mesmo no podcast é um prazer muito obrigado valeu pessoal obrigado eu que agradeço foi uma satisfação participar dessa Hora Americana um abraço aqui termina o podcast Hora Americana e esse podcast é um projeto de extensão interinstitucional contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales de Equitinhon e Mucuri Universidade Federal Ural do Rio de Janeiro Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais no episódio de hoje utilizamos duas músicas a música Donde do Henrique Rodrigues e The Negra T-Way Band lançado no disco Faze Liminal lançado pela Soul Jazz Records em 2020 e também a música Terrilim parte 1 dessa música composta pelo Steve Reich que está no disco Works lançado pelo selo Non-Such em 1997 o Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast no Youtube e agora também na Rádio e TV Unicamp daqui a duas semanas estreia mais um episódio contamos com a sua audiência até breve Tchau 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 Tchau